Oi, meu nome é Ellen e eu estou aqui para falar um pouco sobre a Reserva do Zito. A Reserva do Zito é um engenho familiar que fica localizado em Passagem Franca, interior do estado do Maranhão, e que produz cachaça desde 1945. À frente da produção estão Zito e dois de seus filhos, Geraldo e Daniel. A história de amor dessa família com a cachaça começa em 1945, quando o Zito começa a trabalhar produzindo cachaça e logo depois adquire a propriedade onde até hoje é a sede do engenho e produz cachaça para sustentar a família. No começo, quando os filhos eram pequenos, ajudavam na produção da cachaça, porque a família era muito humilde, ainda é, e trabalhar era uma necessidade, era uma forma de ajudar a família a sobreviver mesmo. Ao longo dos anos, já na vida adulta, Geraldo e Daniel estabeleceram suas profissões, né, e ainda assim, com a sua carreira profissional, cada um com sua carreira profissional, continuaram ajudando o pai na produção da cachaça, né, Se fosse no suporte para a aquisição de maquinário ou na própria comercialização do produto, enfim, sempre ajudaram o pai, né, na produção da cachaça, com a cachaça. E a uma certa altura, alguns anos, eles, vendo que o produto sempre foi de muita qualidade e inconformados, porque a produção era toda restrita ali, a comercialização ali na passagem franca, eles resolveram formalizar o engenho, regularizar, né, então eles fizeram todo o processo de regularização do engenho, junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, investiram muito em estudo, em capacitação, em maquinário, em estrutura física, né, do engenho, e trouxeram, conseguiram trazer a Reserva do Zito para além da passagem franca, né, que é um produto de tanta qualidade. E essa qualidade, ela já é reconhecida internacionalmente, porque a Reserva do Zito Prata, ano passado, ela foi premiada com medalha de ouro no concurso mundial de Bruxelas, que é o concurso, o maior e mais importante concurso de destilados do mundo, né, e esse é um motivo de muito orgulho para a Reserva do Zito. O processo de fabricação, ele merece toda a atenção dos produtores, né, a cana é plantada manualmente, a maturação da cana é acompanhada de perto, o corte da cana, quando está madura, é feito manualmente, a cana é limpa antes de ser moída, toda a cana que é cortada num dia, ela é moída no mesmo dia, depois de moído, o caldo, ele é padronizado no nível de Brix, né, o nível de açúcar ideal, e derramado lentamente nas dornas de fermentação. Essas dornas de fermentação, elas ficam numa sala especialmente preparada para isso, e o processo de fermentação é feito por leveduras nativas, né, que vivem no próprio ambiente do engenho. Na Reserva do Zito, não se adiciona nada químico na cachaça, nem para fermentar, né. Após fermentado, esse caldo, ele vai para o alambique de cobre, onde ele é destilado, e na destilação é separada a melhor parte, que é a que é chamada o coração da cachaça, que vai para envasamento. Então, na Reserva do Zito, só o melhor é comercializado. Ao longo desses anos aí, de produção de cachaça, muita coisa mudou para melhor, né. Na Reserva do Zito, sabedoria, né, prática e modernidade andam juntas, são aliadas sempre com o objetivo de produzir uma cachaça de qualidade cada vez maior, né. As práticas foram melhoradas, né, por exemplo, não se faz mais queimada no canavial, e também todo o resíduo sólido e líquido proveniente do processo produtivo, ele regressa para o meio ambiente, né. Então, o bagaço da cana-de-açúcar e o vinhoto, eles são colocados no canavial para adubar a terra, né. Os nossos colaboradores, eles estão em constante treinamento para que a gente possa frisar, reforçar a importância de cada um deles no processo produtivo e também para destacar o quão é importante seguir o Manual de Boas Práticas, né, para garantir um produto de qualidade. E para falar um pouco mais sobre a história da Reserva do Zito, ninguém melhor do que o próprio Zito. Então, vamos ouvir um pouco o seu Zito, meu avô, falando aí sobre essa arte que ele tanto ama, que é a arte de fazer cachaça. Me chamo José Rolfino da Silva, por chamar do Zito, Zito do Pio, que era meu pai, quem é que o povo me conhece, Zito do Pio. Tenho, fabrico cachaça desde 45, desde menino, misturado com cana. Agora passei a fabricar em 45, minha conta. Sei fazer da cana, eu sei fazer toda a coisa. Eu sei fazer. E a minha cachaça toda a vida foi diferenciada das outras. E foi mesmo. E eu, o ano passado, casados, produzimos muita cachaça, muita. Porque a cana é pouca, mas é uma faixa, é uma base de 50 hectares de cana que eu tenho. E estamos, e essa cachaça vendemos bem, e tem, e tem muita cachaça. Essa que o senhor segura agora, Zito, ela ganhou... Essa que eu segurei agora, ela ganhou. Concorreu a medalha. Em Bruxelas, né? Em Bruxelas. Ela tirou. Em primeiro lugar, no mundo inteiro. Como que ela é armazenada, senhor presidente? Agora ela tem armazenada, com três anos, dois anos, ela tem. Tem no barril de IP, e tem na de Carvalho também armazenada. Tudo nós temos. Tudo ela tem. Tanto tem na Carvalho, uma tem no barril de IP. Exatamente essa que eu estou aqui no copo. Tomei uma agora, para melhorar aqui a natureza. Todos os dias você toma um... Todos os dias de manhã, eu tomo uma dose, que é para mim, poder conseguir limpar a memória. Quantas você recomenda? Porque todas são boas, são feitas com alto padrão de qualidade. Todas elas são fabricadas com altíssima qualidade. A minha cachaça é pura. Não tem, não tem... Ela só tem bondade. Ela é gostosa, é cheirosa. Hoje, de hoje a cinco dias, estou com 91 anos. E trabalho o dia todo, a noite, e trabalho, graças a Deus, agradeço a Deus, pelo momento que eu me levanto, e ia trabalhando e sou duro. Sou duro. Sou bom de inchada, de facão. É no que está, pai, eu sou bom. Agora, sinto dor no corpo, porque a idade, a idade já oferece muita coisa. Mas eu sou um homem, ainda para... Ainda não me considero velho. Estou ficando. Não me considero, não me troco, um certo zombo novo de hoje, de jeito nenhum. E aqui, lá eu tomo uma. É o segredo da... É o segredo da minha cachaça. Agora, porque ela é boa. Ela é a minha cachaça, tão boa, tão valiosa, que quem sofre de diabete, pode beber tranquilo, que ela não ofende. E por essa dúvida razão, que ela foi... Foi comprovada, em mil novecent... Em mil... Em mil e setecentos e setenta países, ela tirou em primeiro lugar, que concorreu a medalha de Bruxelas. Estou com ela aqui, guardada aqui, na parte de engarrafamento, daquilo da medalha. Cheguei aqui neste lugar, com sete meses de nascida. E hoje estou, criei minha família, e casei. Tem minha família, tem meus netos, e moro tudo aqui, minha amada. Aqui em redor, da propriedade, da reserva do Zinho. Eu gosto... Essa aqui é a IP. Tomei uma nestante. Essa aqui, é a que concorreu, a medalha, foi esta aqui. Essa revela, a cachaça, a reserva do Zinho. Que é essa, essa pouca figura, que vocês, este homem pequenininho, que vocês estão, veram pela foto. Agora eu vou, tomar uma cachaçinha, depois que eu terminei de falar, que eu estou muito suado, muito para já cuidar das coisas. E como o Zinho disse, ele dá cana, ele sabe fazer tudo. E, de fato, ele é um verdadeiro artesão. E esse ofício, alambiqueiro, para a reserva do Zinho, que passa de geração em geração, é encarada com muita paixão. É a paixão que move, o nosso engenho. E, é por isso que a gente diz, que, nas nossas garrafas, não, não vai envasada só cachaça. A gente, não envasa só o destilado. A gente envasa, a gente envasa, a gente envasa amor, a gente envasa, história, a gente envasa, a nossa história. E o objetivo da reserva do Zinho é proporcionar uma boa experiência sensorial para todos aqueles que se oportunizam experimentar a cachaça, com responsabilidade, com prudência, degustando como o destilado nacional merece ser apreciado. Então, a gente oferece um brinde aqui ao Festival das Tulhas e agradece, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco da nossa história e apresentando os nossos produtos para vocês. E como quem sai os seus não degenera, eu já falei demais também, e a exemplo do meu avô, eu vou tomar uma dose para poder me recuperar, porque eu já até suei.